Vida, vida louca, tão bela Eu tô vivendo intensamente nela Levanta desse chão, não é seu estilo E seja leve, leve riso, Deus é contigo Vida, vida louca, tão bela Eu tô vivendo intensamente nela Levanta desse chão, não é seu estilo E seja leve, leve riso, Deus é contigo É uma geração que tem fotinha sorrindo no Instagram Travesseiros encharcados chorando até de manhã Seguidores que não seguem, nem sabem pra onde vai Tem curtida e não tem paz, amigos que é virtual Existem gritos tão profundos que ninguém consegue ouvir Até quem está em nossa volta não consegue digerir Simples assim, né, Jão? O inimigo é astuto, ele tem publicidade Por isso que ganha o mundo, eu juro Melhor mensagem é bregada de boca calada Nem sempre o paraíso é ali, às vezes é a alma Tenho histórias pra contar e não coisas pra te mostrar Tenho mais pra ofertar e bem pouco pra reclamar Isso pra mim já é um milagre Meu vazio foi ocupado e Jesus foi o responsável Sabe, tempos difíceis sempre vai te revelar Amizades verdadeiras e o amor pra te amar, pai Vida, vida louca, tão bela Eu tô vivendo intensamente nela Levanta desse chão, não é seu estilo E seja leve, leve riso, Deus é contigo Vida, vida louca, tão bela Vida, vida louca, tão bela Vida, vida louca, tão bela Eu vou vivendo intensamente nela Seu inimigo é você mesmo, então vai, bate de frente A liberdade vale ouro e afronta É delinquentemente, não sou ausente A madrugada é concorrente Enquanto eu faço o rap e o silêncio rasga a mente, sente Gritaram o meu nome lá embaixo, então vai buscar Quebra as pernas do papi, se o não, não, deixa ele caminhar O adversário não esperava eu louvando no sofrimento Seu desejo era me ver amordaçado no cativeiro Se liga, nesse exato momento Existem pessoas que daria tudo pra ter a vida que você tanto reclama Hey, você não seria você se você não tivesse passado por tudo que você passou Sai do raso e vem por tudo Vida, vida louca, tão bela 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 Eu vou vivendo intensamente nela Viva, viva a vida